Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora, geoforça, mostrando força. É isso aí gente, fazendo vídeo da rua mesmo, porque é obrigatório fazer esse vídeo, querendo dizer que é o seguinte, ontem ao sul-oeste da Armênia, onde a Rússia tem uma base aérea em zona desmilitarizada, um MI-24, um helicóptero de ataque ao solo russo, sem configuração de guerra, ou seja, quando você levanta voo sem os sistemas ligados, sem nada, em área não conflitada, foi derrubado pelo exército do Azerbaijão, um MENPED, MENPED é o nome de MENPORTABLE AER DEFENSE, é o sistema de defesa aéreo, um IGLA-S provavelmente, o russo também, derrubou um MI-24 ou MI-35, última geração, provocando a morte de dois pilotos e um navegador russos, imediatamente o Azerbaijão. pediu desculpas, como se isso daí pudesse ser pedido desculpas, mas pediu desculpas, disse que foi um lamentável erro, confundiram esse helicóptero com um helicóptero armênio, a Rússia não deu um pio, ficou quieto e hoje acordamos com a paz assinada em Nagorno-Karabakh. Mais uma vez, Putin manobra, mesmo com o sangue dos seus soldados, dos russos, e consegue a paz na região num acordo trilateral entre Armênia, Azerbaijão e Rússia. Forças russas vão tomar a área de Nagorno-Karabakh, vão fazer o sistema de paz e tudo vai voltar como Dante no quartel de Abrantes. Provavelmente a região de Nagorno-Karabakh conseguirá uma autonomia que não tinha e todo o processo de guerra da região vai voltar à condição normal. A Rússia tem um acordo para manter uma base aérea em... esqueci o nome dessa área... Renly, alguma coisa assim, no sul-oeste da Armênia e foi onde receberam esse ataque. Desesperado com uma retaliação violenta da Rússia, que poderia simplesmente varrer o Azerbaijão do mapa, as autoridades azerbaijanas correram para assinar o acordo de paz que já começa a vigorar imediatamente. Serão deslocados oito mil soldados russos para a região e a paz será selada. Bem diferente do modelo norte-americano de invasão e destruição que a gente está acostumado a ver. Aquele modelo trágico, aonde entram as forças armadas, parasitas, destruidores, rebentam tudo, acabam com tudo, destruem o país e se vão. Esse conflito de Nagorno-Karabakh colocou de forma inusitada equipamento russo diante de equipamento russo. Os aviões que caíram foram russos, os aviões que abateram provavelmente foram russos. Há uma suspeita de um F-16 turco, mas nada confirmado. A Turquia age para alguns como traição à Rússia, mas no meu caso específico, acho, sempre achei que são aliados, porque a Rússia, Putin, não liga que o Império Otomano pegue um pouco da sua magnitude original, coisa que incomoda o Ocidente, mas não a Putin. Putin não se importa de ter mais uma potência média ao sul do seu país, para ele gera reforço. Já a relação de amor e ódio da OTAN com a Turquia continua de pé. Ninguém sabe direito o que é aquilo e nem dá para entender muito bem. Eu consigo entender, porque eu vejo simplesmente um acordo entre a Turquia e a Rússia, mais uma vez promovido por Putin. Rubem, você puxa saco do Putin? Não, eu simplesmente reconheço a genialidade dele e a ímpar capacidade que ele tem de tecer acordos e cumpri-los. Está aí a Síria que não nos deixa mentir. Está aí todo o trabalho que é feito na Síria, todo o trabalho que foi feito até agora na Síria e o resultado disso tudo. Se não fosse ele, Assad já teria caído há muito tempo, a Síria teria sido dividida, Israel teria tomado pelo menos 40 mil quilômetros da Síria e hoje Israel teria três vezes o seu tamanho original. não só as colinas de Golã, como toda aquela região fértil, aquele vale fértil ao sul da Síria, que é o que Israel tanto almeja e tanto deseja. Só que no caminho tinha um Putin, no Putin tinha um caminho, tinha um Putin no caminho. E agora em Nagorno-Karabá, mais uma vez, a genialidade, o trabalho, mesmo com sacrifício de vida, mesmo sem a retaliação que só provocaria mais morte, dor e sofrimento, Putin aceita ser o grande e magnânimo senhor do local. Mais uma vez dá um nó tático na ONU. Mais uma vez mostra que toda a inteligência, sagacidade e cabeça de jogador de xadrez do grande líder russo sobrepõe a tudo e a todos, em todo momento. Hora de contar os mortos, hora de contar o prejuízo e hora de contar realmente as chagas da bestialidade da guerra. Milhões e centenas de milhões de dólares foram perdidos, milhares de vidas foram perdidas, cinco, que foram milhares, foram bem mais de mil, duas mil, três mil pessoas, com certeza absoluta, dessa magnitude não tem como ser menor do que isso. E depois, com apenas dois mortos russos, a paz volta ao local, mesmo que seja fósseps, mesmo que seja de forma contundente. Mas essa é a verdade, essa é a realidade do mundo. Não adianta, o mundo não é cor de rosa, o mundo é esse aí mesmo. Por isso que eu fiz esse canal de geoforça, geopolítica e força, força militar. As duas andam juntos e quando junto com isso existe um toque de genialidade, a gente chega a essa conclusão. Provavelmente não teremos mais nenhum tipo de problema de entreveiro na região. Erdogan vai ficar na dele embaixo, junto com o mesmo jogo de gato e rato de falsos inimigos com o Putin e o Putin vai continuar dando as S-400 para ele e agora já está em ponto de bala as SU-57. Ah, abateram um monte de drones turcos o caramba. Exercício de guerra, a humanidade é assim, funciona dessa forma. É a economia que gira, é o militarismo que gira, são as mortes que acontecem. Não adianta que o mundo não é o que o Biden está querendo vender para você. Não é nada daquilo ali. Nada, absolutamente nada. Não acredite no reset global. É tudo canalista, é tudo mentira. Eles querem continuar dominando o cenário. Só que não dá mais para dominar só na força da botina. Porque a Rússia está aí, a China está aí. Uma tem a parte econômica, outra tem a parte militar. E a parte militar, o Putin hoje mostrou como é que funciona, na mão de alguém equilibrado. Não de uma nação vingativa, não de uma nação que precise. Ele poderia provocar a dor e o sofrimento do povo Azerbaijão, mas eles são todos irmãos. São etnias diferentes, mas são a mesma raça, até porque nós somos todos a mesma espécie. Esse é o lado fraterno que eu tenho para falar. É o ponto de paz que eu tenho para me apegar. Somos todos da mesma espécie, brancos, azuis, caucasianos, de toda forma. Mas alguns pensam diferente. Ainda bem que na Rússia existe um equilíbrio, uma cabeça. A Rússia é o país mais odiado do mundo sem nunca se meter com ninguém. A raça mais odiada do mundo por causa da propaganda americanista. Por tudo isso aí. Sempre tem um vilão russo agora em alguma coisa. Quando você tem um cara mau, estúpido, ignorante, burro, ele é russo. Em qualquer filme. Quando tem um desonesto, qualquer filme é um russo. Porque é o trabalho de Hollywood, é o trabalho da sétima arte, do sétimo capeta que eles fazem em torno disso aí. Mas não vai colar, não cola. Porque no fundo, no fim, vai acontecer isso aí. E aguardemos aí Biden e a tragédia americana que se anuncia. Hoje tem outro vídeo lá no canal principal, fechando a trilogia, mostrando para vocês como se chegou aquilo, como aquilo acontece e agora os desdobramentos daquilo. Bem diferente daqui, onde com bala voando para tudo quanto é lado, morte voando, aviões caindo, helicóptero sendo abatido, tanque sendo destruído. Chegamos a um ponto de equilíbrio, graças à posição magnânima da Rússia, do Putin, que, como eu falei, poderia retaliar primeiro, destruir metade das forças azerbaixãs e depois assinar o armistício. Preferiu dessa forma os dois pilotos, piloto e navegador, já estavam mortos. O Azerbaijão prometeu uma indenização à Rússia, pediu desculpas e a grandeza está nisso aí. É a grandeza da guerra que também existe e dos grandes líderes. Espero ter matado aqui a curiosidade de alguns. Vamos botar esse vídeo no ar imediatamente. E não percam a trilogia de todo o processo da eleição americana, da fraude, do reset global. Nós vamos trazer o professor Lourenço de novo aqui para mostrar mais alguma coisa. Vamos fazer uma frente e mostrar para você. Cuidado, você está sendo enganado. Cuidado. Tudo que está por trás disso daí é uma fraude, é uma farsa. E a gente vai mostrando aos poucos aqui. Nós não precisamos ser veementes, nós não precisamos tomar banho de Nutella, nós não precisamos derreter chumbo e colocar dentro de uma melancia. A gente não precisa copiar vídeo de fora. A gente faz com a nossa estrutura, com a nossa forma de comunicação clara, concisa, eficiente. Você consegue entender o que eu falo. E eu não falo besteira. Eu falo o que deve ser falado. É isso aí. Helicóptero abatido, helicóptero em posição off de guerra, em área desmilitarizada, precipita o fim da guerra, quando a Rússia poderia ter retaliado. Não retaliou, fez o que deveria ser feito. Ao invés de acirrar o ódio na região ao povo russo, fica a esperança, a alegria e o alívio de ambos os bandos, de ambas as partes. E a Rússia cresce mais um pouco e Putin vai caminhando para voltar ao antigo império da União Soviética. Ele vai voltar, ele vai acontecer de forma mais limpa, mais concisa. Aguardem que isso vai acontecer. Vamos ficando por aqui, que é o suficiente. Aqui dentro do carro, calor infernal, que eu desliguei o ar-condicionado para poder o barulho não interferir. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Beijinho para todo mundo. Mais tarde, até mais no outro canal. Tchau. 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 Tchau.